Hoje nós vamos ver 10 frases em Guarani para ativar o nosso cérebro. É isso mesmo, vamos ativar o nosso cérebro enquanto há aprendizagem em Guarani aqui no nosso canal. Seja você bem-vindo, você que ainda não faz parte do canal, que ainda não se inscreveu, eu peço para você se inscrever e como eu disse, hoje nós vamos ver 10 frases muito essenciais mesmo em Guarani para ativar o nosso cérebro. E para quem ficar até o final vai conhecer uma frase de motivação, uma frase muito linda de motivação que inclusive você pode pegar e escrever esta frase no seu caderno, escrever num quadro, ou colocar na sua parede uma frase em Guarani, você vai ter o privilégio de ver, mas esta frase eu vou falar só no final. Então se prepare, pegue já o seu caderno e o seu lápis e vamos começar com as nossas frases para ativar o nosso cérebro enquanto há o aprendizado. Eu trouxe aqui no meu caderno anotado todas as frases, são frases longas, então eu vou lê-las aqui e depois vai estar ela aqui também escrita, aqui do meu lado. Então vamos começar pela primeira frase que diz assim Que quer dizer, se eu não ligar para ele, ele não me liga, ou seja, se eu não entrar em contato com ele, ele nem se importa, só se eu entrar em contato com ele, que ele me dá atenção, ele nunca me ligou. Ou seja, assim, ele só me atende quando eu o procuro. Esses tipos de pessoas sabem que só te procura quando tem necessidade, ou só se você realmente quer manter a sua amizade, você fica atrás dele, ele não te dá atenção. Então essa seria a primeira frase. Deu para compreender? Temos aqui, por exemplo, renom, que quer dizer chamar, né? Uma frase que nós aprendemos para ativar o nosso conhecimento. Agora vamos ver a segunda frase que diz assim Quer dizer esta frase, só se você realmente precisar de ajuda, eu irei ajudá-lo. Ou se você está realmente necessitando de ajuda, eu irei ajudá-lo. Porque às vezes algumas pessoas falam assim, oh, tem alguma coisa aqui para fazer, você não quer vir aqui me ajudar? Aí chega lá, quer desabafar, não tem nada daquilo, quer falar outra coisa. Então aqui, digamos assim, só se realmente você estiver precisando, eu vou te ajudar, porque eu também tenho os meus compromissos, digamos assim. Então essa seria a segunda frase. Agora vamos ver a terceira frase, que diz assim. Que quer dizer, ele já me mostrou como se usa, ou seja, ele já me mostrou tudo, como se deve usar. Ou ele já me demonstrou, já me ensinou. Esse rechalka quer dizer mostrar, né? E poru quer dizer usar. Vejam como estamos aprendendo várias palavrinhas aqui que podemos usar no nosso dia a dia. Agora vamos ver a próxima frase que diz assim. Vou falar um pouquinho mais devagar, para vocês também pegarem a pronúncia e diz assim. Quer dizer, quando você for, eu vou dar para que você possa levar, né? Digamos que um amigo seu vai viajar para o outro estado e você quer que ele leve uma encomenda, né? Então ele fala assim, não, deixa aqui em casa, aí o dia que eu for eu levo. Aí você fala assim, não, não, deixa guardado aqui e o dia que você for viajar, eu te entrego a encomenda para você levar. Então seria dentro desse contexto essa palavra. Mas aqui nós aprendemos anna, que quer dizer quando, né? Ou naquele então. Reho é ir, né? Amei quer dizer dar. E irerahá é levar. Olha, aprendemos várias frasezinhas dentro desta frase aqui, várias palavras aprendemos, né? Por isso que quando eu disse que é para ativar o cérebro, realmente essas palavras ativam o nosso cérebro, né? Enquanto ao estudo, porque assim nós colocamos na nossa cabeça essas palavras e vemos que realmente ela nos ajuda a interpretar outras palavras. Porque você aprendendo, você não vai aprender só as frases, você vai estar conhecendo mais palavras dos vocabulários do dia a dia, do que usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos ver agora a frase quinta, o que diz Quer dizer o quê? Me ouçam quando eu falo com vocês. Prestem atenção em mim quando eu estou falando. Pode ser também, né? Prestem atenção em mim quando eu estiver falando. Ou me ouçam quando eu estiver falando. Essa seria a tradução desta frase quinta. Agora vamos ver a frase sexta que diz Quer dizer, que Deus te recompense esse grande bem que está fazendo. Reparem que nhan de jara é deus, man go viá quer dizer dar de volta, né? Ou seja, te recompensar, ba e ponente coisa boa de a pova fazer. Então, nhan de jara tom man go viá neve com ba e ponente de a pova. Quer dizer, que Deus te dê, que Deus te pague por esse bem que você está fazendo, que Deus te abençoe por esse bem que você está fazendo. Agora vamos ver a frase sétima que diz Que quer dizer Organize as suas roupas, ou seja, guarde bem as suas roupas. Coloque as suas roupas no lugar adequado, né? Às vezes a gente tem crianças em casa, né? Que chega, tira a roupa, joga para um lado. Às vezes nem até criança, até o maridão em casa, né? Brincadeiras, mas digamos assim. Não tem assim uma organização da sua roupa. Tira a meia, joga para um lado, o short para o outro, a camisa para o outro. Então a gente fala assim Organize a sua roupa, guarde a sua roupa no lugar adequado, guarde num cesto, em qualquer lugar onde quer que as roupas sejam guardadas, né? Então está falando exatamente nesse sentido, essa frase sétima. Agora vamos ver a frase oito, que diz assim Que quer dizer Se você ficar desse jeito, se você andar desse jeito, você nunca vai conseguir nada. Ou você nunca vai ter nada, se você se comportar desta forma. Muitas vezes a gente, alguém fala assim Ah, porque eu não consigo, porque eu sou assim. Então você fala assim Mas se você pensar desse jeito, você não vai conseguir mesmo. É como se fosse uma palavra de motivação, né? E reparem que aqui em Bopu, né? Nerem Bopu Mo'ayn, quer dizer, você não vai tocar nada, né? Em Guarani, em Bopu é, nós usamos para tocar, ou seja, para executar. Digamos assim Vou tocar um violão, né? Vou executar um violão, seria Estou Ambopu Baracá, né? Ou Ambopu Instrumento, quando estou tocando instrumento, ok? Então neste caso usamos como uma palavra figurativa, né? Ou seja, como Esse aqui, como se fosse uma palavra figurativa mesmo Para a gente dizer assim Se você andar desse jeito, você não vai conquistar nada, não vai conseguir nada. Vamos ver então a frase 9 Que diz assim Quer dizer Ouça o seu pai e a sua mãe Dê ouvidos ao seu pai e a sua mãe Escute os conselhos de seu pai e de sua mãe Então, ouça, escute, né? Dê ouvidos ao seu pai e a sua mãe Ou seja, sempre dá ouvidos a eles Sempre escute o que eles têm a dizer a vocês, né? Isso inclusive é mandamento de Deus Honrar os pais e as mães O pai e a mãe, né? Que tudo irá bem na terra O primeiro mandamento com promessa, né? E para encerrarmos, né? A nossa frase Que vamos chegar aqui na frase 10 Como eu tinha dito no início, né? Que nós vamos ter essa frase como Uma palavra motivacional para nós, né? E nós que acreditamos em Deus, né? Nós sabemos que o que está do nosso lado contrário Que não quer que nós tenhamos essa fé em Deus Ele todos os dias nos persegue Para nos desmotivar dos nossos sonhos Dos nossos conteúdos Inclusive, a você que quer aprender o Guaraní Às vezes acha dificuldade E tem o lado contrário Que não é o lado do bem Que quer te desmotivar Dizendo que você não consegue Você não vai conseguir Você não vai conquistar Mas eu posso dizer uma realidade para vocês Tudo que nós nos propomos a fazer Com objetivo Com fé e coragem Com fé em Deus, né? A gente consegue aprender ao menos o essencial disso Não necessita ser perfeito Não necessita você ter lá a sua perfeição em linguagem Dominar a língua Mas compreender e conhecer mais uma cultura Isso é o que importa Porque para se dialogar Não sei se vocês já viram Eu tenho filhos brasileiros, né? Eles falam somente português Entendem um pouco o Guarani Mas muito pouca coisa Porque não dão valor Não querem aprender Ainda são crianças, né? E quando a gente vai, por exemplo, ao Paraguai Lá para o fundo do Paraguai Onde só se fala Guarani E quase ninguém fala espanhol Nada Eles se comunicam entre si Conseguem se comunicar em gestos Conseguem se entender da forma deles E isso é a comunicação Vai além de só falar o idioma do outro Mas sim a empatia O prestar atenção O querer que o próximo te entenda E que você também entenda ele São todas essas coisas que envolvem O nosso diálogo do dia a dia Então já estou demorando muito Mas vamos ver aqui então A última frase Que é motivacional Se você ficou até aqui Se você gostou desse conteúdo Deixe nos comentários O que você achou Mande sugestões também E assim vamos ver a nossa última frase Para encerrar Que quer dizer Em primeiro lugar Conte a Deus Ou seja, coloque nas mãos de Deus Tudo aquilo que você sonha Ou seja, todos os seus sonhos Encomende nas mãos de Deus Ou tudo que você quiser fazer Conte primeiro para Deus Ou seja, apresente primeiro Nas mãos de Deus Porque assim A gente estava falando do mal O mal, o inimigo das nossas almas Aquele que não quer o nosso bem Nós que acreditamos em Deus Nós sabemos disso E as outras pessoas também Que por mais que a sua religião É diferente Ou você não acredita em Deus Mas você sabe que existe o mal E existe o bem Então assim Sempre é uma guerra Desde o início Então tudo que é mal Vai te deteriorar E o que é bom Vai te fazer ir adiante Que é a motivação Então para nós Que somos cristãos É digamos assim Inclusive está escrito Na palavra de Deus Que o inimigo Ele pode Ouvir o que nós falamos Mas o que nós pensamos Ele não consegue decifrar Somente Deus tem esse poder Então todas as coisas Que você tem sonho De fazer Muitas vezes Coloque primeiro Nas mãos de Deus Em pensamento Em segredo Que Deus fará público O seu sonho Depois que se concretizar Você pode contar E demonstrar A realeza de Deus Porque muitas pessoas Muitas vezes Na Naquela ansiedade Conta tudo o que ela tem desejo Aí o mal O inimigo escuta Aí ele vai no coração de um E coloca inveja Vai no coração de outro E coloca assim Um desânimo Não, você não vai conseguir Isso aí não vai dar certo E aí acaba em nada Mas quando você coloca Nas mãos de Deus E fala assim Meu Deus Ou nas mãos Da sua confiança Da sua fé Porque na verdade É a nossa fé Que contribui Para que Deus opere E Deus quer ver em nós A fé Não que ele não tenha poder Ele tem muito poder Mas tem que partir De nós a confiança Tudo que a gente faz Com fé A gente consegue Então assim Se você colocar Nas mãos de Deus Com fé Os seus anseios Os seus sonhos Ele vai tornar público Depois vai fazer em público Que todos verão o resultado Então você terá ali Motivos para dizer Deus fez por mim O que eu sonhava E conquistei Agora estou Unicamente compartilhando Com vocês Muito bem E essa foi a nossa aula de hoje A Itreina Espero que vocês tenham gostado Desta aula Se vocês realmente gostaram Deixe os seus likes O seu joinha Ali no vídeo E também vou pedir Se vocês quiserem Se vocês sentirem No coração de vocês De patrocinar este canal Vou deixar o meu Pix Aqui também passando Nos ajude Patrocine com o que você puder E assim vamos produzir Mais e mais conteúdos Relevantes Como esses tipos De aulas que passei hoje Que realmente ativa Nosso cérebro E a gente tem Um bom aprendizado Enquanto aos estudos Guarani Porque quando você Comenta no vídeo O Youtube entende Que o conteúdo É de relevância E ele consegue atingir Mais pessoas Que igual a você Estão querendo conhecer Também essa língua Que é a nossa cultura O nosso Guarani Apecha lomita De adio e chapeve